Foi da menor cidade de Sergipe, Amparo do São Francisco, que a mulher mais alta do mundo nasceu. Maria Feliciana dos Santos conquistou esse título por se tornar referência internacional durante as décadas de 80 e 90. Sua trajetória ganhou fama pelo Brasil. A jovem sonhadora deixou a cidade natal em busca dos seus sonhos na capital. A partir daí, não parou mais. Feliciana começou a vida artística no circo, o que a rendeu muitas oportunidades. Conheci Maria Feliciana quando eu vim da minha terra à distância. Ela se apresentou aqui no circo em Aracaju, quando a gente viemos morar. A primeira vez que eu fui ao circo eu não pude entrar. E quando disseram a rainha das alturas vai estar aqui, eu tinha ficado sentada em um tablado. Quando ela apareceu, eu me levantei porque senão eu não conseguia ver. Eu disse que mulher tão alta. Do circo para os palcos, a artista se destacou em diversos programas de auditório na época, conquistando o título de mulher mais alta do Brasil com 2,25 metros de altura. E também entrando para o livro dos recordes, como a mulher mais alta do mundo. Feliciana era gigante de tamanho e de coração. A doçura, a simplicidade e o jeito humilde de levar a vida eram as suas principais características. Ao lado de grandes nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Josa, o vaqueiro do sertão, ela sempre fez questão de enaltecer a sua terra. E Maria Feliciana é, ontem, hoje e sempre, a rainha do mundo que é do Brasil. É nossa, 2,25 de altura, que está deixando a genética em filhos, em netos e nos binetos que estão aí. É um legado muito grande. O sinal é a mulher que encantava o pessoal do interior. Quando ela chegava nos circos aí, para fazer o show, junto com o Josa, o vaqueiro do sertão, que foi ele que descobriu a Maria Feliciana. Aí, na hora dela subir no palco, a galera pra o dia de pé. A vida de Maria Feliciana começou a perder o glamour em meados de 1995, durante uma cirurgia que teve que fazer no pé e que gerou complicações. Ela teve que retirar ossos do pé e cerca de um terço deles, comprometendo para sempre a sua mobilidade. Seu estado de saúde começou a se agravar na última segunda-feira, dia 22 de abril. Ela deu entrada em um hospital particular da capital, com um quadro de pneumonia. O que nós, filhos de Maria Feliciana, podia fazer por ela, fizemos enquanto estava viva. Demos todo o nosso carinho, nosso amor, nossa atenção. Nas redes sociais, diversas autoridades se manifestaram e lamentaram o falecimento de Maria Feliciana. Há exemplo do governador do estado, Fábio Mitidieri, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e os senadores, Laércio Oliveira e Rogério Carvalho. Eu tive o prazer de conhecer Feliciana já há muito tempo. Você tem uma ideia, em 96, na minha primeira eleição, Eu tive o prazer, uma mulher que tem um coração do tamanho dela. Uma pessoa que vai deixar um legado muito grande, principalmente para o estado de Sergipe. A despedida da rainha foi à sua altura. Ao som do autêntico forró, familiares e amigos davam o último adeus. Ela que fazia parte também da nossa entidade, quando formamos as fósseis, a convidamos a participar. E ela era a nossa, de honra, convidada de honra. E tínhamos ela como uma percussora dos artistas sergipanos. Ajudou muito, há muitos aqui, muitos artistas. Inclusive, ela começou com o José Vaqueiro do Sertão, depois passou para a Dauta e a Daíl, que estão presentes aqui, a Osana e a Osanito. Ela ajudou muita gente. O corpo de Maria Feliciana saiu em cortejo por ruas e avenidas de Aracaju, em uma viatura do corpo de bombeiros, com destino a dois pontos emblemáticos. O edifício Sergipe, que ficou conhecido como o Edifício Maria Feliciana, por ser o maior prédio do Estado, e o Museu da Gente Sergipana, onde abriga uma estátua em tamanho real da Rainha das Alturas. As homenagens continuaram no cemitério da Cruz Vermelha, onde Feliciana foi sepultada, com orações, músicas e poesias. Rainha da Altura, como era conhecida no Brasil e em todo o mundo, respeitada e discernida. Mas seu sucesso foi além, de seus dois metros e vinte e cinco, nas quadras, circos e palcos. Era um show garantido. Durante o meu estudo, eu fiz uma apresentação falando sobre Sergipe Panidade. E o tema foi Maria Feliciana. Foi assim que eu conheci ela. E uma mulher maravilhosa, atenciosa, adorava receber visitas e elogios. Maria Feliciana dedicou sua vida a levar o nome de Sergipe aos quatro cantos do país e do mundo. A Rainha das Alturas agora se eterniza no coração e na memória de todos. E sua história jamais será esquecida. Hoje, dentro do estado de Sergipe, uma pessoa que mais divulgou, que mais elevou o nome do nosso estado, não tem. Sempre e sempre será Maria Feliciana. Maria é um patrimônio cultural. Tanto é que o estado decretou um luto aí de três dias pela importância. Então, realmente, nós estamos, todos nós estamos aqui, a dizer feliz quem conheceu Maria Feliciana. Faltando apenas um mês para completar 78 anos, a rainha se despediu, deixando seu reinado ainda mais forte. A gente sempre dizia, quer fazer algo por uma pessoa, faça em vida. Essa era a nossa luta, entendeu? Tanto minha como da família. Mas, infelizmente, ela partiu. E agora, nós só temos que trazer muitas recordações. Muitas recordações. Música 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 Música